Que tal um chope com os amigos? Ou então um almoço em família? Hum, então você é daqueles que gosta de um hambúrguer de dar água na boca? Então cola no zine que eu vou te mostrar que aqui na Bravo agora você pode ter todas essas opções e muito mais. É logo depois da vinheta. Happy Hour com a galera da firma, Night com os amigos e agora almoço com a família. A Bravo quer fazer parte dos momentos mais queridos da sua vida e por isso preparou um desfile de opções que você confere agora. Johnny, conta pra gente as novidades desse espaço aqui que em pouco tempo já virou o Point Juiz Porano. De quarta a sexta-feira nós somos um pubzinho que funciona à noite com uma música de qualidade, legal. Ao sábado e domingo a gente abre bem cedinho, 11 horas da manhã. Temos os almoços, temos o espaço Kids muito legal pra criançada e somos na verdade um grande espaço pra família. Mais de 20 drinks, temos alguns drinks com cerveja, temos algumas cervejas misturadas nos drinks. Então a gente gosta muito de fazer essa mescla, sabe? Usar sempre a Bravo enquanto cervejaria. Sete rótulos engarrafados e temos vários outros rótulos que estão sendo feitos sazonalmente. Estamos vindo com uma carta de hambúrgueres também, muito legal. De almoço nós temos seis pratos diferentes. Tem frango parmegiana, tem churrasco, tem salmão, tem bacalhau. Feijoada premium, muito legal. Serve duas pessoas ou pode ser em prato individual. Então temos várias opções. Dá pra fazer festa aqui também. Eventos empresariais, reservas, aniversários, casamentos, chá de bebê, despedida de solteiro. Enfim, festa de 15 anos. Muito mais do que comida e bebida. O que a gente quer é trazer realmente uma experiência diferenciada pros nossos clientes. O ambiente é muito agradável. Além dos drinks que são perfeitos, o Espaço Kids também ajuda bastante. Porque as crianças ficam felizes enquanto os pais se divertem. Comida aqui é excelente. A cerveja que eles produzem aqui é de melhor qualidade. O ambiente é ótimo. Esse que você tá vendo aí, bem familiar. Almoço no sábado e no domingo. E uns prazos excelentes. Feijoada completa. O salmão tá perfeito. O salmãozinho com maracujá. Camarão. Gosto de comida feijoada. Eu sou fã de feijoada. Então hoje aqui eu já pedi feijoada. Se você ainda não conhece a Bravo, tá na hora de conhecer e marcar seu encontro aqui. Eu vou aproveitar e agora vou escolher o meu chope e o meu prato preferido. Antes eu tô esperando a sua inscrição no nosso canal no YouTube e é claro, a sua curtida nesse vídeo.